Música Eu tava em Olinda no passado, tudo lindo, povo animado Fim de festa, peguei a alfaia pra fazer um coco na praça Um cara se aproximou e ele tocava um pandeiro com graça Juntaram uns 15 gatos pingados do nosso lado O povo dançava um coco estigado De repente eu sinto o instrumento ser retirado da minha mão Eu logo me altero e pergunto quem foi o ladrão Eu olho direito e uma apontada no peito eu sinto Ele tava fardado com uma arma no cinto Diz que aquilo não podia acontecer Ordem superior, toque de recolher Sem deixar a gente falar eles começam a bater Desesperado o meu povo começa a correr Eles agridem mulher, spray de pimenta na cara Mas o meu povo é forte e não se cala Eu recupero o meu instrumento e o nosso argumento é o canto sagrado Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não aguenta com a formiga não assanha o formigueiro O coco continuou e ali o povo mostrou Que o fascismo nunca vai fazer morrer A cultura popular que nasceu pra vencer E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri